E aí, seus lindos, tudo bem? Mais um dia de vídeo aqui no canal. Hoje a gente tem mais um vídeo pro quadro Batalha de Make, hoje com duas bases com aquela textura mousse, que eu sempre digo pra vocês que tá em alta. Então, de um lado dessa batalha a gente tem a minha base queridinha do momento, que é a Fuse, a Ruby Rose, e do outro lado a gente tem a Touch Me, da Miss Larry. E aí, quem será que vai ganhar? Se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Já fica o convite pra você se inscrever aqui no canal. Lembra de clicar no sininho também pra ativar as notificações, ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E já deixa um like nesse vídeo se você é novo, se você é antigo, pra ajudar na divulgação e no crescimento. Comenta pra mim também se você já testou essas bases, se você curte essa textura mousse, né, que fica com uma aparência mais não tão sequinha, não tão cremosa, deixa pra mim seu comentário e bora, gente! Vamos começar essa batalha que eu tô bem curiosa. Como eu falei pra vocês, gente, essa textura mousse, ela é uma tendência que tá chegando, muitas marcas estão investindo nesse acabamento. E ele é um acabamento, gente, que ele não fica nem tão seco e opaco, como uma base mate, por exemplo, mas ele também não fica tão cremoso, sabe? Tão, tipo, levinho quanto aquelas bases bem levinhas. Ele é no meio termo e ele demora um pouco pra secar e fica com uma aparência mais natural, sabe? Mais ou menos por aí. É como se fosse uma mousse de chocolate, sabe? Que ela tem aquela aparência mais... mais peguentinha. Eu sempre falo que é mais peguentinha, assim, que eu acho que fica mais fácil de entender. Então eu quis trazer duas bases baratinhas. Eu acho que elas custam mais ou menos o mesmo preço, mas a gente vai falar sobre isso depois. E essas duas bases, gente, é tranquilo de encontrar em lojas mais populares, né? De regiões mais populares, tipo 25 de março aqui em São Paulo. E também dá pra encontrar em sites, tá? Então se você preferir comprar pela internet, você consegue comprar as duas sem problemas. Então vamos lá, gente. A Fios da Ruby Rose, ela tem a embalagem, ela tem 29 ml e a Touch Me da Miss Lair, ela tem 30, então apesar da Fios ser bem menor, ó, a embalagem, é praticamente metade, ó. É. Um pouquinho mais da metade, elas têm a mesma quantidade. Essa base Touch Me da Miss Lair, ela garante um efeito veludado e essa textura mousse, ela também promete deixar a pele bem uniforme. E a Fios da Ruby Rose, ela tem uma... Ela proporciona uma alta cobertura, toque veludado, ela corrige e melhora a aparência e a textura da pele, melhorando imperfeições. Tem vídeo das duas soltas, tá? Tipo, falando só dessas bases. Então vou deixar aparecendo aqui em cima e vou deixar na descrição do vídeo também. A minha cor da base Fios é Amêndoa 30, que é a única coisa que eu não gosto dessa base, que é muito complicado, assim, os nomes, é a lógica, sabe? É uma bagunça, mas enfim, a minha cor é a Amêndoa 30 e da Miss Larry, a minha cor é a número 1. Então, tipo, é a mais clara de todas e essa aqui da Ruby Rose, acho que é, sei lá, tipo, a terceira? Não sei. Se alguém entende qual é a ordem, me fala. Mas não é, tipo, não é nem a primeira, nem a segunda mais clara, eu acho. Eu vou começar, gente, aplicando a Fios da Ruby Rose nesse lado do rosto, tá? Eu vou dar uma agitadinha, que ele pede pra agitar. Quando você estiver trabalhando com base em mousse, toma cuidado, porque como ela é mais soltinha, ela pode escorrer. Especialmente da Miss Larry, eu sempre faço bagunça com ela. Então, estamos assim desse lado, com a base Fios da Ruby Rose. Como vocês podem ver, ela traz um acabamento natural, mas eu gosto muito, eu acho bem bonito, sabe? Eu já usei essa base até a noite, gente. Eu tô amando ela. E aí, agora, eu vou pra da Miss Larry, pra gente ver aqui lado a lado, comparando. Como eu falei pra vocês, tomem cuidado, porque essa base da Miss Larry, ela escorre muito, muito, muito. Toma um certo cuidado pra você não fazer bagunça. e aí, Esse é o lado da Miss Larry, tá vendo? Esse é o lado da Ruby Rose e esse é o lado da Miss Larry. O que eu acho, gente? Peguei até meu espelhão aqui pra ver. A Miss Larry parece estar um pouquinho mais branca, né? Tipo, ó, olhando um e outro. Essa aqui parece que ela deixa um efeito um pouquinho mais esbranquiçado no rosto. Ó, vê se vocês conseguem ver o que eu tô falando. Tá vendo? Ela deixa um aspecto um pouco mais natural. A da Ruby Rose, acho que ela tem um pouco mais de cobertura. Sabe, ó? Olhem aqui pela minha olheira, ó. Tá vendo? Eu tô até olhando aqui no espelhinho também. Essa daqui parece que ela é um pouquinho mais pesada, mas essa deixa um efeito muito bonito. E ó a textura mousse, como é parecida, tá vendo? Ela é... Fica... Eu acho que peguentinha é a palavra, né? Não sei se pode confundir vocês, mas ela fica, tá vendo? Ela não tá seca ainda. Então é bem curiosa essa textura mousse, né? Eu tenho aprendido a gostar, gente. No começo é meio estranho, assim, quando você vai pegar. Mas eu tenho aprendido a gostar, sabe? Eu acho que fica um acabamento bem bonito na pele. Então aqui, gente, pra mim, eu vou dar um ponto pra Fios da Ruby Rose, porque eu gosto dessa cobertura que ela deixa um pouquinho mais alta, sabe? Vamos falar sobre preço agora. Essa base, eu lembro que eu paguei, tipo, vinte e poucos reais, eu acho. Posso estar falando besteira. Mas ela tá... A gente dá pra encontrar por preços variados, tá? Tem lugar que vende por quinze, tem lugar que vende por dezessete, dezenove. Tem lugar até vendendo por treze. Não sei se é confiável. Mas aí tem lugar que vai pra vinte e três. Então, assim, é fácil de encontrar, tá? Não é difícil. É a da Ruby Rose, a mais fácil que a da Miss Larry. Mas ela tem um preço bem acessível. Assim, varia de quinze até uns vinte e cinco reais. E a Touch Me, da Miss Larry, ela custa uma média de dezenove reais, né? Mas tem lugares que dá pra encontrar mais barato. Então, assim, a diferença delas é... Eu acho que nem tem diferença, né? Se tiver muito pouco, pra trazer um resultado assim, sabe? E eu gosto dela. Eu acho ela uma base bem gostosinha, assim, de usar em viagem, sabe? Até pra usar de dia a dia mesmo, quando você não quer fazer nada muito pesado. Eu acho que ela deixa uma cobertura bem bonita. E dá pra construir também, tá, gente? Que eu passei uma camadinha de cada lado. Então, no quesito preço, eu dou um empate. Porém, no quesito desempenho, assim, de cara, eu vou dar um ponto pra essa daqui da Fios por uma questão de gosto, tá, gente? Apenas por gosto, porque eu acho que ela tem um pouquinho mais de cobertura. Vou fazer o seguinte. Como essa batalha é uma batalha de base, eu quero ver a durabilidade delas. Então, eu vou fazendo aqueles meus relatórios pra vocês ao longo do dia. Agora, gente, são 11 horas, então eu vou fazendo updates pra vocês, pra gente definir quem vai ganhar a batalha hoje. Olá, pessoal! São 3 horas da tarde agora. Então, faz 4 horas que eu passei a base. Estamos desse jeito, gente. Ignorem esse delineado aqui que eu fiz, que é pra um outro vídeo, que, inclusive, estou editando ele agora. Desse lado é o lado da base da Ruby Rose. E esse é o lado da base da Miss Larry. Olhando agora, gente, a da Ruby Rose parece que ela secou, ficou mais pro mate, tá vendo, ó? E a da Miss Larry ainda tá com essa texturinha mais de mousse, tá vendo, ó? Uma e outra. Então, eu gosto desse lado também. Acho que ela fica melhor até... Tá melhor agora do que quando eu passei. Ela já não tá mais tão brancona, tá vendo? Mas eu ainda gosto dessa cobertura um pouquinho mais pesada da Ruby Rose. Ó, tô vendo? Essa aqui acumulou um pouquinho mais. E... Mas é isso, gente. Vou aguardar mais um pouco. Daqui a pouco eu volto pra mostrar mais pra vocês. Gente, eu sou muito louca. Por que que eu sou muito louca? Porque eu não voltei pra falar com vocês. Eu tô com um pouquinho de base ainda. Eu já tava começando a tirar. Eu vou dar essa vitória pro lado da Ruby Rose, porque... Tudo bem, agora eu já tô muito sem. Mas eu achei que a cobertura dela realmente fica um pouquinho mais alta. E em relação a preço, é muito parecido. Porém, eu acho que vai muito de gosto aqui, sabe? Eu acho que se você gosta de uma base mais natural, a da Miss Larry é ótima. Lembrando que dá, sim, pra construir camada com ela. Mas a da Ruby Rose, eu acho que ela já entrega um resultado muito bom na primeira camada. Então, hoje a vencedora é a da Ruby Rose. E aí? Concorda com o meu resultado? O que você achou dessa batalha? Deixa aqui pra mim seu comentário. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Conto com você e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto